Fira-tá, perdeu o chão, se lhe gostou de lutar E saí do reque, é qualquer hora, o que antes sente sonho Tira a porta e não pode gostar, sonhar e não pode sofrer, não dá Não me nega a mão, não vai se encessar Mas você é chão, não vai, não vai, não vai Cê tá gostando de ser a outra Abaixando o que me fez dançar, eu tô cego pelo fogo e posto Pega o cheiro, agora é que eu tô lendo Me está sendo feita que vai dançar, me pedi canturar e sem graça Manda praça, meu tio, já superi, estourou o seu pai Quem faz isso? Não perde Manda praça, meu tio, já superiça, meu tio, já superiça Eu vou ficar na vez em ver, lembra essas Não tem nenhuma novidade de lutar aqui pra lá Sozinha e sozinha que o seu tempo está O trão subir ao ar Perdeu a chance de construir o ar E traz de conta que em qualquer lugar O que é o desejo de sonho Pela parte eu vou ter gostado Vai ganhar poder subir ao ar Não pega uma mão pra se estressar Para o tempo que você está gostando Você está gostando de ser a roupa Tá gostando que me perigona Eu tô gostando pelo luminoso Era um descendo, agora era um corpo E sozinha o peito de palhaça Quem pediu mais sem graça E aí bebê? O seu do seu chegou, mãe! Capinha Lima! O seu assalto errar Pra se perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Que um minuto só Perdi você Você está gostando, hein? Olha essa vez O solopado de amantes Não pula, né? Mas eu morrei Quem está topou Uma de amor Por um instante O que isso é Mas eu morrei Você vai Coração me vai Conta que você faz Um negócio de vez Loca dura sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Desce no negócio, coração Como é que você faz Um negócio de vez Loca dura sempre Por as vezes Ela falou que não tem Mas não peça, não Agora a gole começa O nome é Jackson Pérez A termina O dozinho Porto bebê O dozinho O dozinho Chega Porto bebê Agora a gole Precisei Que muda Cegas Pra te conquistar De uma só Verá Pra te perder Me muda Não pego pra te apaixonar Me muda Não pego só Perdi você Essa é a pêra Que jogou fora Os diamantes Loucura até Essa eu joguei Que jogou fora O grande amor Foi um instante Porque se é Mas eu Eu chorei Vai, vai Roda, sonho Troca a lua sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão E esse mundo é quase Coração Quando é que você faz O negócio Diz Toda a lua sempre Por descer Diz Agora o outro Que não quer mais Conversa não Agora a gole Começa Você é batalha Tá com você Você é batalha Você é batalha Quando vou me dar alguém Você batalha Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim Quando vou me dar alguém Pesta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Pesta esse amor em mim 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 Você tem o emprego pra mim até ali Qual que eu gostar aqui Minima que é perto de você Posso fazer Café, café O brilho de seus fãs se mata Logo eu vejo Pra ver se a barra vai amanhã Eu posso sempre salvo de orar Nem preciso apagar Desce a barra vai amanhã Pra quando você sai do pão Você é da barra vai amanhã Pra quando você pensa pra mim Quando o cobelhão vem Desce esse peito infinito Antes de amar meu bem Desce a barra vai amanhã Quando o cobelhão vem Desce esse beijo e rir Desce a barra vai amanhã Desce a barra vai amanhã Me prenda minha braça e não sai Aceita esse emprego de compaia Me prenda minha braça e não sai Eu aceito esse emprego de compaia Bebê Vem pra gente Eu vou deixar ver vos fãs e não sai Vai 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 Vem lá O acorde eu digo Se tiver alguém com sintomas de diamante, pode ir embora Que o nosso dia chega